E aí Ah tem que tirar a mongueira lá Por fácil Mas você tem que molhar com o produto o fio Alargou o fio Por fácil, alarga essa todinha Enxago, aí você vem alargando o quadrado Tá vendo? Não, eu não engano Nigolo Não Não, eu não engano Ela não enganou Vai ficar uma linha Vá ficar Vamos encerrar a água. Está dando a arma. Está dando a arma, na vinda da água. Essa água é de pôr certos anos. Não é de rio não. Poder encher ele faz um peixe. É o que você quiser. 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 Tem que esperar a madeira aí. Quando é ligado direto a água, você vai com o rolo. É o que você quiser. Liga o jato um pouquinho para ela encher. Essa é a pedra que vai ficar. Essa é a cor dela. Ela vai ficar limpinha. Esse aqui eu acho que jogar a mão de mãozinha sai. Ferrugem também. Se a ferrugem estiver profunda, é só se quebrar ela. Mas a sujeira que for vai ficar... Quando ela secar, ela fica mais bonita ainda. É o que você quiser. É essa aqui, pai. Tá, beleza. Deixa aí. Eu acho que a gente bateu com a madeira. É louco. Pera aí, mas vai lá. O que é tomando? Talvez é porque ela é mais potente mesmo, porque ela tá dando a folga, porque ela é mais forte. Mãe, não vai lá assim, ó. Bate lá. Tá brincadeira. Não treze a salgar direto. Hã? Calvou? Não é porque... Viu, legal? Viu? Tá tomado, hein? Coitado, hein? Puxa um choque. Deixa o bairro direto. Ah, então aí, ó. Você é fácil fazer logo pra comprar ele. Vá aqui sem forro. Aqui. Nessa espécie de tal. Ih, eu bato nessa aqui só. Qualquer um faz essa limpeza com esse produto. Mas antes você paga... Aqui vai ficar mais ou menos a metade pra vocês fazerem. Tem que comprar um jato. Mais forte que ele é. O meu é muito mais forte. Ah. De jeito não. E o meu não vai exportar essa água, Felipe. Não dá pra fazer com o meu. E aí não faz com o meu, Felipe. Porque é uma anca. Ele tem que fazer com o quadro, Felipe, ó. Ele nem faz. E aí eu vouiodor, E aí eu vou fazer com o meu. Não dá pra fazer com o meu. Ah, ele nem faz pa. Eu DURO. É. E aí. Eu deixei que pega ela. E aí tá branquinha quando ela secar, fica branca. E aí. Tem que ver. Quero ver onde o produto escorreu naquela quebra. Tá! Então, eu vou fazer com a minha. Então não tem produto não, muito. Vem com essa peça muito bonitinha de uma vez. Vem com essa peça toda. Vem com essa peça toda. Tira essas que virem de cinco na vez. Assim, ó. É isso. Aqui, sabe, tudo é bem legal, né? Dá pedra, hein? Vou cortar aqui. É só dar pedra mesmo. É. Não dá pra fazer mais gato, bateu não. Não dá pra fazer mais gato. 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 Aquele outro meu fraco também dá aqui. O produto você tem que molhar ela. Por igual, sem dó. Aonde você for limpar você tem que molhar, ó. A lagoa, o tapo da moleque. Pronto pra outro. Já eu gastei, né? Quatro tem, olha, tá quatro. Quatro que ela não tem, deu o quanto desse. Dei quatro que ela não tem, um eu usei. É, é isso. Você vai fazer nesse quarto, é seu. Aí pega a vassourinha, pra você ver como é que fica. Vamos fazer já o treinamento. É. Entendeu? É. 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 Vinte vezes distinta. Um, dois, dois, dois. Quanto galão vai dar um ponto de glitter dentro aqui? É. É sem galão. É. É. É sem galão. É. 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 Mais pertinho, o vapor mais pertinho. É. Aí ele sai mais longe. Vai lá dentro do óleo dela. Entendeu? Está bom? Vai no dolor. No... no... no lodo. Vai tudo, viu? É só. É fácil fazer, cara. É o produto que é bom. Agora, quando você for fazer, você vai fazer uma parte maior, tá? Você vai buscar uma vez que a gente vai passar. Aí você pega aqui e não vai acabar com a parte dele. Aí você vai fazer esse pintado aqui e não tem tudo. A primeira parte está muito atrás. Aí você vê onde você bate o outro. Mesmo ela está bem pintada, ela vem cargada. Então, se você for tirar, o mar se ver, a fiove daqui só ficou very light. Então, olha, está lindo que tem pintado. Eu amei, ele não pode ficar registrando aqui. Por que, não tem nada? Tchau. Nessa luta da arte droplets.